A mulher que mora no Zerdim Presidente, em Marialva, procurou a delegacia da cidade na tarde desta terça-feira. Denunciar a própria filha, a polícia, foi a última alternativa que a senhora encontrou para tentar cessar as ameaças de morte que passou a sofrer de um tempo pra cá. Eu levo uns colegas lá que eu não aceito no quintal e eu não posso falar nada. E aí eu vou falar com ela, ela vem me agredindo e dizendo que vai me dar um tiro na minha cara. Ela mudou o comportamento? Quando? Faz tempo que ela vem fazendo isso, só que agora eu acho que está passando o limite, né? É uma boa moça? Pra falar a verdade, nunca foi, mas não chegou a esse ponto, mas agora está chegando a esse ponto que... A filha da senhora tem arma? Bom, que eu sei, não. Como que a senhora se sente sendo ameaçada pela própria filha? Ah, eu tenho medo, né, de ficar até dentro de casa, né? É tão desaforo depois de tudo que a senhora fez por ela, né? É, e ela tem um filho de dois anos, né, com ela também, né, que eu tenho dó da criança, né? E a senhora decidiu vir até a delegacia? É, eu vim porque eu acho que resolve, né, porque se não resolver assim... A senhora quer providências por parte da polícia? É, claro, né? E se ela continuar ameaçando a senhora? Aí eu vou tomar providências pra ela sair do meu quintal, né, porque aí lá eu não quero. Expulsar a própria filha? É, lógico. Aceitar a senhora ou não vai aceitar? Não, de jeito nenhum. Vagabundo no quintal da senhora a senhora não vai aceitar? Também não, também não. E será que ela teria coragem de atirar, de balear a senhora? Ah, eu acho que tem. E essas pessoas estão envolvidas com o quê? Eu acho que são com droga. Pra perder a noção a esse ponto, né? É, teve uma mesa, foi presa, onde ia soltar hoje. Uma amiga da sua filha? É. São pessoas que frequentam a casa da senhora e que deixam a senhora com medo. É. Com medo mesmo. E aí E aí E aí E aí